Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, achei um joguinho interessante pra praticar o listening em inglês Então pra quem tá praticando inglês aí, sabe um pouco de inglês e quer algum jogo pra praticar Achei esse jogo aqui bem interessante, porque ele mostra ali o que está sendo dito E também mostra, quer dizer, ele fala e mostra o que está sendo dito Está um ótimo jogo aí, vamos jogar aqui pra vocês verem É um joguinho simples, não tem muita coisa Olha só, aparece as legendas e também aparece a narração Que torna bastante interessante aí pra quem quer aprender Simples, um jogo de graça que você pode baixar aí no seu celular Enquanto você joga, você pratica Então vamos lá Uh, esse aqui deixei escapar o... Aqui Peguei ainda Você vai pegando algumas coisinhas, né Aqui na... No caminho Outro aqui Outro aqui I see Um, I see Um, I see Trêem e Um, I see Um, I see André Um, I see e aqui disso tem que comprar os itens que estão faltando e assim não dá para mexer e aí Tchau. 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 Eu posso dar estilingue, estilingada nos coelhos, mas cadê o? Negócio. Cadê? Diminui um pouco a velocidade, senão não dá tempo de pegar os itens. Tchau. 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 recompensa. E agora? E agora? E agora? Um pouco de dinheiro, deixa eu ver aqui, se eu consigo negociar. E é isso aí, pessoal. Só pra mostrar pra vocês mesmo aí, o joguinho. Se gostou, basta entrar aí na Play Store. E digitar The Trail. Beleza, então vamos ficando por aqui, até o próximo Beijo do Negro.